Um incêndio deixou parte de uma estrutura comercial no complexo Madre Paulina e Nova Trento destruída. No local funcionava uma lanchonete, uma sorveteria e uma loja de artesanatos. Na chegada da guarnição, populares já estavam na tentativa de controlar as chamas, porém sem sucesso. A guarnição de Tijucas deu apoio à ocorrência e após duas horas de operação, a situação foi totalmente controlada. O local foi isolado para a perícia e ninguém ficou ferido.